Olá pessoal, sou o ex-evangelista da NMOB Flores. Estamos localizados no bairro Ipiranga, São Paulo. Hoje vou ensinar como montar um arranjo temático, utilizando esse grupo. Os materiais que ele é usado. Esfumofloral, que está devidamente preparada. Faca, tesoura. Aspargo tingido. Rosas. Rosas, gizofila, ou conhecido popularmente como mosquitinho, aste e austroimedes. Primeiro passo, vou cortar minha espuma. Vou adicionar alguns cadastros dela no meu bolo. Nesta composição, eu poderia até fazer um buquê e colocar diretamente na minha peça. Mas a proposta hoje é exatamente trabalhar com a espuma floral. Então, já coloquei dois pedaços de espuma floral. Agora eu venho com aspargo. Sempre fazendo corte na diagonal. Determine a altura do meu arranjo. Em alguns vídeos anteriores, eu usei o aspargo verde, na cor natural dele. Hoje eu escolhi esse tingido. Tem uns apliques de prata, glitter, prata nesse aspargo. Mais um pouco, para reforçar a minha altura. Uma composição muito simples de fazer. Fácil, você pode eleger somente uma determinada flor para fazer a sua composição. Pronto, até terminei a altura. Agora, eu vou adicionar as rosas. Agora, eu vou adicionar as rosas. Utilizando a cobertura de base com folhagem, como eu costumo usar, fazer em meus arranjos. A rosa vai preencher tudo. Então, eu preferi não utilizar a verde nesse arranjo. Deixando elas bem próximas da outra para preencher bem a composição. Mais uma rosa aqui. Agora, eu vou adicionar. A gipsofila. Trabalhando em agrupamentos. Fiz um agrupamento aqui. Vou fazer outro aqui. Aqui. Mais um aqui. Agora, eu vou adicionar com a austriléria. Também, fazendo agrupamentos. Colocar dois galhos em cada agrupamento. Como eu já sei a altura que eu vou usar, então eu já corto os dois para agilizar o meu trabalho. Agora, para finalizar, eu vou usar o aster. Deixando ela um pouco mais alta do que os devidos materiais que eu já coloquei aqui. Deixando todas em destaque. Contino. Abertura. Abertura. Sabe. Ale. Vejam só, foi fácil de fazer, rápido, ficou com um efeito maravilhoso, espero que vocês tenham gostado da proposta, se inscreva no nosso canal, deixe seus comentários, dúvidas e sugestões iremos responder a todos. Muito obrigado Luísa Angelista e equipe.